Boa tarde a todos. O título do nosso trabalho é a utilização dos inibidores da Integrazi no tratamento de pacientes portadores de HIV. Esse trabalho foi realizado pela Cecília, Luísa, Murilo, Paulo e Vitória, alunos de farmácia da UEL, orientados pela professora doutora Marcele Bispo e Natália Focuda. Antes de começar falando dos inibidores da Integrazi, precisamos entender um pouco mais sobre o que é o HIV. O vírus da imunodeficiência humana é um vírus de RNA que foi isolado em 1983, dois anos após os primeiros relatos de AIDS nos Estados Unidos. A descoberta desse vírus gerou um enorme desespero devido às diversas mortes ocasionadas e à falta de entendimento sobre ele. Portanto, a partir disso, diversos estudos foram realizados para entender melhor sobre o vírus. Atualmente, sabe-se que a transmissão desse vírus é através das relações sexuais desprotegidas, uso compartilhado de seringas, transfusão de sangue contaminado e da mãe para o filho na gestação, parto e alimentação. Também foi descoberto que o HIV se replica a partir dos linfócitos, sendo essa a explicação do HIV se disseminar por todo o corpo, levando a uma diminuição das células TCD4 no sistema imune do paciente. Como podemos observar na figura 1, contida na introdução, o vírus possui diversas etapas para se replicar. O vírus injeta o RNA no interior da célula TCD4 e esse RNA é convertido em DNA proviral. Depois, esse DNA é transportado para o núcleo celular, onde ocorre a inserção do mesmo DNA da célula, através de uma enzima chamada integrase. Após essa etapa, o DNA é transcrito, gerando RNA viral. Esse RNA viral sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde vão ser traduzidos, produzindo poliproteínas que vão sofrer clivagem e, com isso, daram origem às proteínas virais, que formaram novos vírus. A partir da descoberta do HIV, diversos fármacos foram criados para impedir o vírus de se multiplicar no organismo. Uma dessas classes foi denominada como inibidores da integrase. Os inibidores da integrase geraram grandes expectativas a partir de 1990, sendo um grande avanço para melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes portadores do HIV. Esses medicamentos tiveram grande dificuldade de serem plantados, pois apresentavam um elevado custo de produção e limitações farmacocinéticas. Entretanto, com os avanços das pesquisas, começaram a haver novas descobertas de fármacos com condições farmacocinéticas melhores e com um custo mais em conta. Os principais fármacos representantes dessa classe são o haltegravir, o elvitegravir e o dolutegravir. Com base nisso, o objetivo desse trabalho é compreender as características moleculares e o mecanismo de ação dos inibidores da integrase. Bom, a enzima integrase é essencial para o processo de replicação dos vírus HIV e seu mecanismo vai consistir na inserção do DNA viral ao DNA hospedeiro, por meio de dois processos que serão elucidados na figura 2. Por meio da integrase, há a formação no complexo estável, entre o DNA celular e o DNA para viral do HIV, que será processado e transportado até o núcleo celular. Este terá suas duas terminações desemparelhadas, que, novamente, pela ação da integrase, vai ocorrer a transferência da cadeia viral no DNA da célula hospedeira, gerando assim a formação no pró-vírus maduro. O primeiro representante líder da classe dos inibidores da integrase é o haltegravir. Ele foi aprovado pela FDA em 2007 e é o único disponível no Brasil para uso clínico. Como podemos ver na figura 3, as regiões circuladas são seus grupos farmacofóricos, sendo a região A responsável pela complexação com os iosmagnésio no sítio ativo, a região B possui um grupo hidrofóbico, que vai melhorar a afinidade específica pelo DNA proviral, e a região C, que é mais flexível e pode ser alterada para a otimização da farmacocinética. Na figura 4, nós podemos observar a interação da estrutura dos inibidores com o sítio ativo na integrase. Esses fármacos vão impedir competitivamente a transferência da cadeia de DNA viral para o DNA do hospedeiro. Dessa forma, vão deslocar o DNA viral para longe do sítio de ação e isso vai impedir a formação do DNA para virar o maduro do HIV, por meio da complexação com os iosmagnésios. Em relação a outros fármacos da classe, temos o eovitegravir, que foi aprovado pela FDA em 2012. Este possui características estruturais parecidas ao haltegravir, mas tem uma limitação ao ser metabolizado pelo cipto 450, diminuindo sua farmacocinética e causando um provável dano renal e ósseo. Já na figura 6, podemos observar a estrutura do dolutegravir. Ele foi aprovado pela FDA em 2013 e se mostrou muito eficaz contra clones virais existentes, enquanto outros fármacos da classe tiveram falha virológica. Todos os fármacos dessa classe devem ser utilizados em associação a outras classes para obter resultados significativos. Entretanto, o eovitegravir e o dolutegravir não possuem ainda estudos de fármaco e tóxico-dinâmicas importantes. Por fim, conclui-se que a classe dos inibidores da integrase se mostra muito promissora no tratamento do HIV, podendo ser um aliado na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Porém, ainda são necessários maiores estudos a respeito de suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Obrigado por sua atenção e nós do grupo estaremos disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.